Música Agricultor de 53 anos foi torturado e ficou amarrado por mais de 3 horas durante um assalto na zona rural de Brasileia, interior do estado. Uma mulher e dois adolescentes são acusados pelo crime. De acordo com a polícia, o agricultor Manuel Ferreira Gomes, de 53 anos, foi assaltado pela ex-companheira Débora Barbosa e por um menino de apenas 11 anos de idade. Durante o assalto, o idoso foi agredido e ficou amarrado por mais de 3 horas até conseguir se soltar e pedir socorro aos vizinhos. Eu fui mexer com a castanha, costurando a castanha e montando a castanha. Aí quando eu cheguei a jogar a saca de castanha, que eu fui abaixando para pegar o saco, aí o menino pegou e me marcou aqui na cabeça e eu desmaiei. A mulher e a criança levaram 550 reais e mais dois cavalos da propriedade do agricultor. Nesta segunda-feira, agentes da polícia civil conseguiram prender a ex-companheira e deter o menor de 11 anos, acusado de participar do assalto. Com a prisão, os policiais descobriram que o dinheiro foi usado para comprar droga na cidade de Cobirra, lá do boliviano. A partir daí, outro menor de 16 anos foi detido, quando voltava com cerca de 50 gramas em pedra de oxidado de cocaína, que pertencia, segundo as investigações, à Débora. 110 reais do dinheiro roubado do agricultor foram recuperados pela polícia. Essa criança, ela foi quem golpeou a vítima, deu dois golpes com o pau na cabeça e auxiliou amarrando a vítima na cama. Após isso, foi levado o dinheiro que a vítima tinha consigo e, posteriormente, conseguimos localizar a Débora, que era companheira da vítima, né? E ela já estava em posse de uma quantia de dinheiro e o restante foi passado para outra pessoa para comprar droga. A acusada foi transferida para a penitenciária na capital e irá responder pelos crimes de assalto, tráfico de drogas e corrupção de menores. Já os menores envolvidos foram entregues ao Conselho Tutelar de Brasileia.